Oi gente, boa noite. Cheguei cansada, um engarrafamento, meu Deus do céu. Fui trocar o fone de ouvido, do PC de João Vito, e eu passei nessa loja aqui, não sei se vocês conhecem, e eu não falei nada pra ele, aí comprei pra dar presente a ele, de Natal. Então ele tem um grandão, ele queria uma C, mas é pra PC, é bem sofisticado, bem legal ele. É pra PC, é pra notebook, serve pra tudo, né? Só que meu marido achou que talvez, provavelmente, fique pequeno. Se ficar pequeno, eu vou ter que trocar. Então é melhor, depois que eu fizer a filmagem aqui, eu vou mandar ele experimentar. Meu marido tentou colocar na cabeça dele, ficou pequeno. Vamos lá. Ó aqui as compras. Olha aqui, gente. Queria muito comprar umas bermudas, né? Eu queria comprar um enxorte disso pra mim, umas bermudas pra João Vito. E aproveitei e comprei umas quatro pra João Vito, duas pra mim e duas pra mim. E mais alguma coisa, eu vou estar mostrando aqui sempre, tá bom? A primeira, eu tava louca, gente. Lá fora eu tô com um sofá marrom, comprei um sofá bem grande e tal, comprei essa rede. Olha que rede linda. Ai, gente, ela é muito grande. Eu tiro a só assim. Quando eu arrumar ela, aí eu mostro pra vocês. Mas ela é linda, linda. Olha só. Ela é caque com marrom escuro e preto. Muito top. Eu amei. E foi um preço bom, viu? Porque ela é bem grande, né? Rede grande. Eu tinha visto que era 198, 200 pro. Essa daqui eu comprei de, foi, 100, 125. Parece que é mais ou menos aí, 120, 125. Agora vamos mostrar aqui pra vocês. Ah, gente, olha só. Eu fiquei apaixonada. Olha que eu comprei pra mim. Olha esses brincos. Esse dourado. Olha que coisa mais linda. Olha o prata. Gente, eu fiquei apaixonada por esses dois brincos. Ó, que amor. Comprei esses dois brincos pra mim. Aqui são parafusos. Não vou precisar tirar, que eu comprei. Vai precisar pra ir pra cama. Isso aqui são as bermudas que eu comprei pro meu menino. E aqui, que foi em outra loja. Pro meu marido. Vou achar já pra vocês. É melhor mostrar logo. Deixa eu mostrar. Olha que coisa linda. Gente, eu fiquei apaixonada por essas bermudas. Olha que coisa linda. Olha que coisa. Que tecido maravilhoso. Os bolsos bem fundo, grande. Ó, atrás. Eu fiquei apaixonada por essas bermudas. Vocês acreditam? Olha a outra. Parece com essa, né? Mas não é do mesmo jeito. Elas têm as mesmas tonalidades, mas ó. Tem mais cinza. E ela é listrada. Eu também amei. Olha que bermuda linda, gente. Ó, as coxas delas. Muito bem acabadas. Olha. Muito bem feitas, gente. E eu fiquei encantada com essas bermudas. Agora, vou mostrar de um vídeo. São quatro? Não. Deixa eu começar por essa marrom. Que eu achei... Eu achei muito top. Olha só, gente. Que bermudas. Olha só. E o tecido... É um tecido muito bom. Parece jeans. É muito bom. Jeans. Parece social. Eu não sei. Essa aqui listrada com marrom. Aí tem essa listradinha. Olha. Com amarelo. Que eu também achei ela linda. Olha. Com branco e... Parece que é roxo e cinza. Gente, eu tô apaixonada nessas bermudas. Eu achei elas muito top. Aí tem essa outra. Olha. Que ela é assim. Ela é toda cinza. Com... Com vinho e azul. Eu achei ela também. Muito fofa. Fofa mesmo. Deixa eu mostrar a outra. Essa... Ela já era estrada. Ela é bem estradona. Vem, não é? E eu fiquei apaixonada, gente, por essas bermudas. Eu achei elas lindas. Simplesmente. E as minhas também eu amei. Vou mostrar as minhas. Deixa eu tirar pra vocês verem. Essas aqui é as minhas, gente. Como eu amei. Como eu amei essas bermudas. Ficou muito top. Muito legal. Olha só. Ela vai com o stretch. Ó. Tá vendo? Veste muito bem. Eu... Eu amei. Amei, gente. Essas bermudas. Olha a outra como é linda. Bem azul escuro. Parece masculina, mas não é. É feminina, tá? Ó. Minha cintura é feminina. Ui! Meu vestinho. Nossa. Amei, amei. Aí comprei pra mim. Comprei seis calcinhas. E comprei seis cuecas. Mas seis cuecas pra eles. Minhas calcinhas. Vou mostrar só assim, né? Ó. Comprei seis. Uma vermelha. Uma salmão. E... Uma rosa. Uma preta. Uma cremezinha. E azul. Comprei temperos também, né? Não pode faltar. Não posso deixar faltar meus temperos. Comprei esses três caderninhos pra anotações. Caderninho simples mesmo. Três cadernos pra anotações. Ah! Gente. Comprei essas camisetas. Eles vão essas camisetas. Cinza com vermelho essa. Acho que vocês já viram umas que tem vermelho e preta. Quer dizer, vinho com cinza essa daqui. Ele tem vermelho e com preto. Ele não tinha assim também. Olha que coisa linda. Olha só. Eu gostei muito dessas camisas. Ele ama. Aí tem as cuecas. Oxi. Tô achando que as cuecas eu deixei, gente. Meu Deus. Acho que eu deixei lá dentro. Deixa eu dar uma olhada. Fui lá dentro. Voltei, gente. Não encontrei. Tinha comprado seis cuecas. Não sei se eu esqueci. Depois eu vou dar a cabeça pra funcionar. Mas vamos lá. Comprei. Tempero baiano. Comprei bastante. Comprei mais açafrão. Tem ali. Mas eu comprei mais quatrocentas gramas. Alho desidratado. Que eu já disse a vocês que eu só uso alho desidratado. E o meu marido é o doce que ele ama. Rapadura, gente. Comprei três rapaduras. Jápecangã. É isso aí. As compras. E acho que só. Depois eu vou dar uma olhada. Mas eu creio que de compra foi somente isso. Beijo no coração de vocês. Cheiro grande. Fica com Deus. Tchau. Beijo. A paz. A paz.